Adotar é um ato de amor. Quem faz isso muda não apenas o destino de uma criança ou adolescente, mas também a própria vida. Mas existe um tema que traz muitas dúvidas e até medo para quem adotou ou pensa em adotar. Qual é o momento ideal e de que maneira entrar nesse assunto com o filho ou a filha? O psicólogo Laerte Leite está comigo no estúdio e vai explicar isso para a gente. Em que momento? As partes precisam estar preparadas para isso? Miguel, parece um ato simples, não é? Você quer adotar, você vai lá, entrevista o casal e tal, pode adotar, passa a sua experiência e acabou a adoção. Não é assim, não. É um ato muito complexo. O amor é complexo, ele não é um gesto simples. E as pessoas às vezes adotam por motivos que não deveriam ter. Se eu adoto uma criança porque eu quero ter um filho e não posso e ponho essa criança no lugar desse filho que eu queria ter, fica muito difícil eu informar para ele que ele não é meu filho biológico. Então, um dos primeiros problemas do pai que adota para substituir um filho que ele queria ter já é um problema. Então, quando eu vou adotar, eu preciso ter o amor suficiente, eu e as pessoas que estão em volta de mim, para que essa criança receba amor. E não vai que ela me dê amor. Ela está tão carente, eu vou querer que ela me dê amor? Eu preciso ter uma quantidade de amor, uma disponibilidade afetiva muito grande, entender que ela não é minha filha biológica. Ela é uma criança que precisa do meu amor. O amor é uma capacidade de doação, de fazer o outro. É um desejo de fazer o outro feliz e não a mim. Se eu trago a criança para me fazer feliz e ela não serve, ela é meio irritadiça, ela é doente, eu devolvo. Eu não estou preocupado com a criança, eu quero um objeto de afeto para mim. Isso não dá certo. As pessoas, os pais, eles sabem o que é amar? Pois é. A família hoje está meio perdida nessa história de amor, todo mundo muito estressado. E não é só a adoção do casal. A justiça ainda pensa que adotar é só o casal. Mas tem os avós, tios, primos. Há todo um contexto familiar que precisa estar receptivo para essa criança também. Se não, o casal adota, mas os primos não querem. Então, ele não vai ser aceito pelo sistema maior familiar. Então, essa criança é adotada por aquele casal, mas na hora de conviver com os primos, se não for preparada, se a escola não for preparada para receber a criança adotiva, se os colegas não são preparados, ela vai ter dificuldade. Então, aceitar o diferente não é uma coisa tão simples assim. A criança que é adotada, ela precisa que o ambiente familiar, que o ambiente escolar esteja disponível. Falar para ela a verdade, como foi a aceitação na família dessa pessoa, dessa criança, é um ato de amor? É um ato de amor, Miguel e telespectador, quando você faz pela criança. Se você faz pela criança, não precisa mentir para ninguém. Ela sabe que ela foi adotada porque ela precisava de amor e você e seus familiares deram esse amor para ela, ela vai se sentir amada como uma filha adotiva. Os pais que não dizem são os pais que querem ter um filho biológico e se enganam. Eu só participei de grupo de pais adotivos, tinha uma senhora que ela era barrigudinha quando ela adotou e ela disse para a criança, isso aqui é você na minha barriga. Na verdade, ela não estava enganando a criança, ela estava se enganando. Quem adota e não fala é porque começou mal a história. Então, pode-se estabelecer esse momento ideal? Ou qual seria esse momento ideal? Seria no começo? Seria esperar a adolescência? Seria esperar a maturidade? Enfim, qual é o momento? A criança começa a perguntar. E quando ela começa a perguntar, se você está bem, você vai respondendo objetivamente a ela. Mamãe, como é que eu nasci? Você nasceu para a mamãe, para a nossa família, quando a gente foi buscar você num lugar, você está precisando de um pai e de uma mãe e a gente queria ser seu pai e sua mãe e a gente trouxe você para ser nosso filho. Quando ela começa a perguntar é porque ela está com dúvidas. Isso. Ela está desconfiada porque ela vê, às vezes, ela nota que ela não é tão parecida com os irmãos. Diferente da família. Às vezes, ela é a última a saber. Isso. Então, os pais, quando fazem essa adoção pela criança, eles não têm problema de falar, os avós também não têm, os tis também não têm. Ela é acolhida. Não há mentira, né? É, não precisa mentir porque ela é uma criança que foi adotada. Isso é natural, não desqualifica a criança. Isso não reduz o amor. E isso, quando a mãe expõe, é porque ela acha que a criança não vai ser amada. Eu tive um caso de uma psicóloga que veio para mim e ela não conseguia se colocar na sociedade. Psicóloga formada. Aí, a gente foi trabalhando a psicoterapia dela até ela chegar à conclusão que a mãe escondeu dela e disse para ela, minha filha, eu não vou contar para ninguém que você é adotivo, senão as pessoas não vão te dar valor. Pronto. Nessa hora, ela sabe. O que eu sou não tem valor. É, agora, muitos paradigmas, muitas coisas concretas, muitas coisas da filosofia que foram se quebrando e, hoje em dia, a gente está numa sociedade bastante diferente. Isso também serve para o ato da adoção? Às vezes, na família de filhos biológicos, não há adoção. Eu transfiro para babá, eu transfiro para creche. Essas entidades é que vão cuidar da criança. Até a criança biológica, precisa ser adotada. Se você adota uma criança que precisa de carinho e você coloca ela numa creche e dá um quarto para ela cheio de brinquedo, mas você não está com ela, você acha que dar comida e botar roupa, é que você está dando assistência. É preciso ter uma disponibilidade afetiva, de carinho, de afeto. Eu preciso ter esse tempo. Até o casal que mesmo vai ter filho. Tem que estar preparado para ter um tempo para essa criança. criar espaço psicológico para ela chegar. E não só no casal, no ambiente familiar. Por que isso é importante? Porque senão ele vai sentir o diferente, o estranho. Ele não vai sentir o amor que ele precisa ter. Ele vai ser um objeto de uso e o tecílio. E aí ele vai se transformar num problema. E amor não se compra, não é? Ele precisa se sentir amado, sentido, apreciado, acompanhado. Precisa de tempo para brincar, para conviver, para se sentir importante, para aquela família, a voz dele ser ouvida. Agora, Laerte, eu ouço muito as pessoas dizendo que a criança precisa aprender a ter o não. Então, isso é uma coisa que muitas famílias não aceitam. Porque, às vezes, o filho quer, 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 e tudo é dado, 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 até que um dia a sociedade diz para ele não. É por isso que é preciso dizer o não. Esse pai que não diz não, ele está rejeitando a criança. Porque ele está bem, vai, faz. Eu não vou perder tempo com você. Um dia, o menino disse, com 14 anos, eu vou desfilar na escola de samba. E o pai falou, não, você não vai. Porque eles não estão organizados, não é uma coisa legal, tem muita gente infiltrada lá, você não vai. Aí o menino falou, assim que você quer que eu te ame, botando barreiras para mim? Ele falou, não estou interessado que você me ame. Estou interessado que eu te ame, põe o limite que a vida vai te dar. Eu vou te preparar para a vida, por isso que você não vai. É, mas isso é muito difícil, né? Não. Não é difícil não, Miguel. Quando a gente sabe que esse não é amoroso, é cuidado. Laerte, antes dessa entrevista aqui, eu estava citando um exemplo no intervalo que, na Índia, existe uma organização que ensina as mães a serem mães. Parece uma coisa absurda, mas aqui no Brasil devia ter entidades que ensinassem aos pais a serem pais, às mães a serem mães. Existe escola de pais, mas os pais não querem ir para a escola. Porque cada um tem a sua formação, tem a sua ideia de como deve educar. E, às vezes, o casal entra em conflito. Um dos maiores problemas na educação, eu sou terapeuta de família, é quando pai e mãe discordam, cada um com a sua cultura. Um tem um pensamento, impõe uma regra e o outro quebra, e quando entra avó e avô... E aí fica pior ainda, né? Porque ele pede a mamãe e a mamãe diz não. Aí vai para o papai e o papai diz, ó, não sei. Aí vai para o vovô e o vovô atende. Então, essa criança não vai ser frustrada. Uma situação bastante interessante, que pode até trazer, assim, um retrospecto na vida da gente, é quando o menino faz uma birra na rua. Ah, eu quero comprar tal coisa, pronto. Aí, veneno, chama a mãe... Aí fica aquele conflito da mãe com a sociedade. Será que eu brigo com ele? Eu dou a tapinha agora? Ou vou para o carro bater? O que é que eu digo a ele agora? Eu entrego o objeto que ele quer, compro para me sair dessa situação? É um belo exemplo de uma tomada de posição? Olha, a criança só faz isso se ela já dominou os pais. Se ela não está numa relação legal. A gente vê isso no shopping. A mãe que carrega a criança. Está olhando a vitrine e a criança é carregada. Essa vai fazer. Vai fazer birra e vai dizer, eu estou aqui. Agora, aquela mãe que está no colo, que está junto, que está rindo, está brincando, a criança não vai fazer birra. Então, é muito a forma com que a gente está lidando com essa criança. Se ela está descompensada emocionalmente a ponto de fazer isso, é porque essa relação não está legal. Agora, vamos ao adotivo. Olha só. Coitadinha, adotivo, que pena. Deve ter sido muito maltratado. Eu faço aquele adotado como um pobre coitado, que eu não sei o que ele tem, se é herança do pai bandido, não sei. Eu faço daquele uma coisa ruim para ele. Eu trato ele como coitadinho. Outra coisa mais grave. A mulher chegou aos 38 anos, ela não consegue ter filho. Ela diz, eu vou adotar. Sozinha lá. Vamos lá. Ela vai adotar para ter o filho que ela queria. Certo? Ela adotou. Aí, infértil, ela começa a fazer sexo sem camisinha, engravida. Ei. Aí, o que acontece? Competitividade é indicada. Até os casais, casados que fazem isso, quando nasce a segunda pessoa que vem do útero mesmo, aquela criança que estava no lugar daquela criança desaparece. Ela fica rejeitada, porque agora eu tenho meu filho, não preciso mais dele. Olha que coisa horrível. Isso acontece muito nas famílias. a mulher infértil, por questões emocionais, resolve adotar uma criança e quando ela adota, meses depois, aparece a gravidez. É uma lição, assim, sobre a atenção dos pais aos filhos. Ela é conquistada quando, se você ver o filme, o nome dele é Número Nove. É uma situação de um cidadão que teve nove filhos, todas iguais, e ele não poderia ter as nove filhos. Então, cada uma sai um dia. Mas tem um dia que ele dá a preferência a uma delas, e essa foi a única que errou na vida. Tratou diferente. Todas ele tratava com disciplina, com atenção, mas essa foi diferente. Pois é. Então, se a gente parar para pensar, o ato de adoção não pode ser para substituir uma necessidade minha, uma ocupação minha. Tem que ser, eu vou atender aquela pessoa que está carente. Quando você vê lá os médicos sem fronteira, que me deixam no chão, às vezes eu acho que eu sou muito importante, mas quando eu vejo aqueles médicos lá, eu digo, pô, não sou nada. Porque eles vão para lá com uma abertura humana, com uma coisa quase santa, fazer aquele que trabalha na África. A gente está vendo agora o tigrão aqui. Ele disse, eu não quero ser grande, eu não quero aparecer. Eu estou lá porque eu sei que eu posso dar uma chance a essa criança de sair da droga e do tráfico. Olha só. E esse cara já adotou um monte de criança. É adoção. É. Ele não vai ser pai adotivo, mas ele vai ser amado por essas crianças e ele vai da forma... Porque ele é pai, ele tem filhos, ele me falou. Laércio, eu tenho filhos. Quer dizer, ele não precisa de ter filho, mas ele está lá gratuitamente diante do amor. Isso é adoção. É, e também é um ato de amor à adoção, mas primeiro você se refina, né? Eu acho que você precisa conquistar o equilíbrio, saber quem é para poder conquistar a adoção. Sim. Não tem dúvida. Ele é um homem, a gente vê, apesar do porte atlético, ele é um cara que tem um espírito amoroso com a vida. É uma pessoa que gosta dele, que sabe que tem amor para dar, e acredita que ele pode dar isso para aquela garotada. Ele vai espontaneamente, não é sacrifício para ele. Então, isso é um ato amoroso. Conversamos com o Laerte Leite. Ele é psicólogo de família. Muito obrigado pela entrevista. Nada, é um prazer. O Paulo Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá. Tchau, tchau.